Fala galera, aqui quem? Falou vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, nesse vídeo irei falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale. Começando aqui falando das skins de futebol americano. Vocês lembram, manos, que eles anunciaram nessa semana que as skins de futebol americano irão aparecer na loja no dia 1 de fevereiro, ou seja, hoje. Então se você está muito afim de comprar as skins da NFL, já prepare os seus V-Bucks. Mais especificamente 1.500 V-Bucks, porque cada jogador custa 1.500 V-Bucks. Então se você conhece alguém que está muito afim de comprar essas skins, já dá uma avisada nele para ficar ligado na loja de hoje de noite. E também amanhã, dia 2, além de ter um evento ao vivo de tarde, na loja à noite irá aparecer um brinquedo de graça. Mas lembrando, manos, que vocês vão ter que logar no jogo amanhã para estar pegando a bola de futebol americano. Porque eles colocaram o seguinte no site, que ela estará disponível de graça na loja de itens. Ou seja, você tem que logar no jogo e comprar a bola para o 0 V-Bucks lá na loja, assim como foi o balde da ferrugem lá no início do ano passado. Provavelmente essa bola irá ficar cerca de 2 dias aí no jogo, então você tem um tempo para pegar. Mas se você não logar no jogo nesse período, você vai perder a chance de adquirir esse brinquedo de graça aí no jogo. E outra novidade desse final de semana é sobre o evento ao vivo, né, manos? Para quem está um pouco por fora aí das novidades, amanhã, no sábado, dia 2, irá rolar um evento ao vivo lá no Parque Agradável às 5 horas da tarde no horário de Brasília, no caso, às 7 horas da noite lá em Lisboa de Portugal. Se você mora em outra região do país que não utiliza o horário de Brasília, é só você procurar no Google, né, a diferença de horário que é bem simples e não tem erro. Eu espero que nenhum de vocês perca esse evento, que vai ser um evento festivo, tá ligado? Vai ter música, vai ter fogos de artifício, vai ser um evento mais comemorativo aí no jogo. E uma coisa que foi encontrada dentro dos arquivos do jogo é um lançador de fogos de artifício, que é esse aí, manos. Ele foi anunciado por alguns leakers dizendo que é um novo item do Battle Royale. Só que é bem provável que seja apenas um item colocado nesse evento ao vivo e não seja um item, digamos que, novo no game. Claro que nada foi anunciado ainda, mas então fiquem ligados porque amanhã no evento é bem provável que tenham vários fogos de artifício e paradas comemorativas. Como eu disse antes, né, no vídeo dessa semana, não vai ser um evento que vai alterar a história do jogo. É mais um evento pra se distrair mesmo, tá ligado? E já foi anunciado pela Epic Games que o copyright não será aplicado durante esse evento. Ou seja, terão as músicas do Marshmallow durante o evento e eu vou poder gravar que eu não vou tomar strike no meu canal do YouTube. E seu lado bom, claro que o vídeo não será monetizado, mas obviamente eu vou trazer aqui no canal de qualquer forma para vocês. Então se algum de vocês perdeu o evento, podem conferir o canal que eu vou estar gravando o mais rápido possível. E, manos, outra parada bem interessante é a galera que possui o Salve o Mundo. Alguns leakers vazaram dois itens na última atualização que podem ser dados, né, pra galera que possui o pacote fundador aí do Salve o Mundo, era o pacote padrão, melhor dizendo, que atualmente custa, se não me engano, 40 dólares. Se você possui o Salve o Mundo, fique ligado porque é bem provável que em breve você irá receber esses dois itens aqui. Essa Asa Delta e também a Picareta Rosinha, que eu achei muito da hora, manos, a Picareta eu curti bastante pra falar a verdade. Aí você me pergunta, como que os leakers sabem que esses itens serão dados pra galera que possui o Salve o Mundo? Porque é o seguinte, eles conseguem, né, ver todos os itens dentro do jogo, e quando eles entram no inventar, né, lá na parte da Asa Delta das Picaretas, não aparece a imagem do item, aparece onde é um ícone rosa, tipo escrito TBD no meio, tá ligado? Como se fosse um item não lançado no jogo, e assim eles conseguem descobrir muitas coisas, por isso provavelmente esses dois itens serão dados pra galera que possui o Salve o Mundo, beleza? E outra novidade que chegou no Battle Royale nessa última semana, foi o modo Trio. Na última atualização chegou o novo modo por tempo limitado Trio, ou seja, não é um modo permanente, né? Todo mundo sabe que tem o modo Solo, que é sozinho, dupla, né, e Esquadrão, que é no máximo de 4. Você pode sim jogar Esquadrão com 3 pessoas, mas muita gente tava pedindo pelo modo de Trio, né, e eles colocaram na última atualização o modo por tempo limitado. Muita gente se frustrou um pouquinho porque tava conseguindo várias vitórias, e esse modo não conta, né, nas suas estatísticas. Mas, manos, isso é uma parada que pode indicar que no futuro tenha o modo permanente Trio, porque realmente, adicionar o modo Trio por tempo limitado não faz tanto sentido assim, já que é um modo normal, né, um modo padrão, né, do jogo, não tem nada diferente, só que só pode ser jogado no máximo por 3 pessoas. Então eu acho que esse modo irá ser lançado em breve como um modo permanente. Foi exatamente o que aconteceu com o modo parquinho, né, no começo ele foi lançado como um modo por tempo limitado, a galera gostou muito, e logo depois ele retornou ao jogo com um modo permanente. É bem possível que isso aconteça com o modo Trios também. E o que vocês acham? Seria legal ter o modo Trio no jogo? Como eu disse, pra muitas pessoas não é necessário, porque muita gente joga, né, o modo do esquadrão em Trio, mas, sei lá, né, manos, eu acho que pra galera que é novata no game, jogar em Trio, pode ser até uma coisa boa, talvez, né, se for muito desnecessário, eles não coloquem no jogo. E esse modo foi muito pedido pela galera do Reddit. E vocês estão ligados que a rede social que a Epic Games mais presta atenção é o Reddit, né, muitas coisas que são adicionadas no Fortnite Battle Royale são sugestões lá da comunidade do Reddit. Então, muita gente pediu, eles acabaram colocando no jogo. Se o feedback não for tão bom, provavelmente, né, esse modo não irá voltar, mas vamos ver, né, o que vai acontecer no futuro do jogo, se esse modo irá retornar como um modo permanente, enfim, deixe sua opinião aí nos comentários sobre esse modo Trio. Se você gostou ou não, né, ou se você acha necessário ser adicionado ao jogo. E agora, uma notícia muito boa para quem joga no Xbox. A Microsoft liberou nesse final de semana, todo mundo vai poder jogar com os seus amigos sem precisar do Xbox Live Gold. Ou seja, se você joga Fortnite com o Xbox e você não tem Live Gold, você pode jogar mesmo assim com os seus amigos durante esse final de semana, tá? Isso começou ontem, dia 31, e vai até segunda-feira, dia 3 de fevereiro. Então, aproveite esse final de semana para jogar com os seus amigos. E, manos, outra novidade bem interessante é que alguns leakers descobriram dentro dos arquivos do jogo um novo estilo da skin do Anjo. Olhem só, manos, foi encontrado dentro de uma pasta de estilos, estilo, né, da skin do Caveirão e da skin do Tomatão, que são duas skins que já foram lançadas com estilos diferentes. O Tomatão, né, tem aquele seu estilo lá de Rei Tomate, e o Caveirão também teve seu estilo novo adicionado no Halloween, né, aquele estilo mais verde, né, digamos assim. E agora tem nos arquivos também o estilo do Anjo. Claro que ainda não foi lançado, mas é bem provável que um estilo do Anjo Negro, porque olhem só, o nome é Cupid Dark, tá ligado? Como se fosse um Anjo Sombrio, um estilo de Anjo Sombrio a ser adicionado no jogo. Então, se você possui a skin do Anjo, é bem provável que em breve um novo estilo dele será adicionado no jogo, assim como as outras skins da loja, você poderá desbloquear esse estilo diferente fazendo algumas missões. Essas missões não foram descobertas ainda, mas já foi encontrada dentro dos arquivos, digamos que a pasta, né, dessas missões. Então, se você possui a skin do Anjo, fique feliz porque o novo estilo dela será adicionado ao jogo muito em breve, esse estilo mais sombrio, né? E olhem só, manos, essa aqui é uma concept de um Anjo Sombrio que foi feita há muito tempo, eu já fiz um vídeo mostrando essa concept há um bom tempo atrás, então, digamos que esse Anjo Sombrio a ser adicionado ao jogo, né, esse novo estilo será bem parecido com essa concept aqui e, pelo que parece, vai ser muito bacana. Essas paradas de skin sombria eu acho muito top e não vai ser que nem a Jaqueta Estelar. A Jaqueta Estelar, né, veio ao Dark Bomber depois como uma skin diferente. Essa skin do Anjo Sombrio está dentro dos arquivos como um novo estilo e não uma nova skin, tá? Então, uma parada bem melhor, né, a ser colocada no jogo, um novo estilo sombrio aí do Anjo muito top. E outra parada que pode chegar em breve no jogo é o novo local lá no bairro. O bairro, né, manos, onde tem todas as criações da comunidade, a cada uma mudou as semanas, muda o local por lá. Atualmente tem um estádio de futebol americano bem show, mas, manos, foi encontrado dentro dos arquivos do jogo esse local que se chama Street Festival. É apenas uma textura, né, não dá pra ver muito bem esse local, pelo que parece bem parecido com a Cidade da Sorte, né? E como o nome já diz, é uma cidade bem festiva, né, festival de rua, melhor dizendo. Então, durante as próximas semanas, a gente vai se deparar provavelmente com esse novo local lá no bairro, beleza? E a última novidade que eu separei aqui no vídeo de hoje é sobre a skin secreta, o Rei do Fogo, né? Ele foi lançado ontem, na quinta-feira, junto com os desafios da Semana 9. E, manos, essa skin possui quatro estágios, ou seja, você pode desbloquear três novos estilos para essa skin aí, né, do prisioneiro. Só que é o seguinte, no jogo, quando você ganha a skin, não mostra os desafios que você tem que fazer para ganhar os outros estágios. É tudo secreto, mano. Ou seja, você tem que ir atrás e desbloquear os novos estágios. E o segundo estágio, né, o primeiro estilo diferente para você desbloquear, você tem que ir lá no Pico Polar, você tem que estar usando a skin secreta, tá? Eu não estou usando nesse vídeo, porque eu não tenho ela ainda, e você vai exatamente onde eu estou mostrando aí nesse vídeo. Você entra por cima do castelo e você vai exatamente nessa mesa que terá uma chave para você pegar e você irá desbloquear o segundo estilo da skin. E o mais da hora é que você desbloqueia o estilo no ato ali no jogo, tá ligado? Você vai ver que a sua skin vai mudar bem na hora que você pegar a chave. E os outros dois estágios, o estágio 3 e o estágio 4, eu vi que muitos jogadores estavam desesperados tentando ver, né, como que você desbloqueia esses estágios. Mas é o seguinte, foi encontrado dentro dos arquivos que ontem apenas foi lançado o estágio A e o estágio B da skin. Ou seja, o estágio A é o estágio inicial, né, quando você ganha a skin, e o estágio B é o primeiro estágio para você desbloquear. Então provavelmente os outros dois últimos estágios você só vai conseguir desbloquear nas próximas semanas. Caso houver alguma novidade, eu vou trazer aqui para vocês. E vale lembrar também que até o final dessa temporada essa skin com certeza vai fazer muita coisa pelo mapa ainda, né, porque o mapa, mano, está derretendo muito rápido, muito rápido. Olhem só como ele está hoje, mano. Ele está praticamente pela metade, a neve é metade normal, então é bem provável que nos próximos dias o mapa inteiro já esteja normal. E tudo isso, obviamente, é por causa dessa skin secreta que está solta aí pelo mapa. Vamos ver o que ela vai fazer até o final dessa temporada 7. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje, sobre o evento de amanhã, né, lembrando mais uma vez que será amanhã às 5 horas da tarde no horário de Brasília lá no Parque Agradável. E também comente se você irá comprar as skins de futebol americano que irão aparecer hoje na loja. E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos também para eles ficarem sabendo de todas as novidades, para eles não perderem o evento ao vivo de amanhã. Ou para aquele seu amigo aí que possui o Salve o Mundo para ele ficar sabendo dos itens, né, que serão dados aí para essa galera muito em breve no Battle Royale. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui!